15 de dezembro é o Dia Nacional da Economia Solidária. Por isso, aproveitamos a data para discutir esse assunto tão presente nos dias atuais aqui no Aparecida Debate. Para começar, historiadores e estudiosos dizem que esse termo surgiu no Reino Unido durante a Primeira Revolução Industrial. Foi uma reação dos artesãos que perderam os empregos para as máquinas e fundaram os primeiros sindicatos e as primeiras cooperativas, que inclusive são símbolo da economia solidária. Na prática, é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver, sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem destruir o meio ambiente. Sua finalidade principal é diminuir a desigualdade na sociedade, uma forma de economia colaborativa ao invés de competitiva. Bem, para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o Alain Faria Andrade Silva, advogado, mestre e doutorando em Direito da PUC de São Paulo, pesquisador de direitos humanos e terceiro setor, faz parte da Economia de Francisco e é assembleísta da Assembleia Eclesial Latino-Americana do Celan, a quem eu cumprimento neste momento, agradeço pela participação e pela presença. Uma ótima noite para você, seja bem-vindo, Alain. Obrigado, Eduardo, é um prazer estar na TV Aparecida e também com os comerios de Aparecida, que eu gosto muito. Tive uma boa experiência com eles no passado. A alegria é toda nossa em tê-lo aqui também conosco nesta noite, a Lígia Scarpa Benzadon, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Niterói. Atua nas áreas de Economia, Solidária, lógico, Meio Ambiente e Gestão. Formada em Administração pela USP, tem mestrado em Ciências Sociais e é associada da Rede Ecológica, também cumprimento. Agradeço, antes de mais nada, pela presença aqui conosco no Aparecida Debate. Lígia, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo aqui ao canal de Nossa Senhora. Obrigada, Eduardo. Boa noite. É uma honra esse convite. Espero contribuir com o debate. A honra é toda nossa. Mas antes da gente começar o nosso debate, vamos mostrar um bom exemplo que explica um pouco mais sobre o tema desta noite, a economia solidária. Esse movimento que nos últimos anos tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil. Você confere na reportagem do Guilherme Machado. A Casa Mulher e Vida, em Taubaté, no interior de São Paulo, há 18 anos é um exemplo no que diz respeito ao cuidado com aqueles que, algumas vezes, são deixados de lado na sociedade. A Casa Mulher e Vida, há 18 anos, presta serviço a pessoas portadoras do HIV. E do início da pandemia, nós iniciamos um trabalho com pessoas em tratamento oncológico. Então, hoje, a gente é dividida entre esses dois pacientes. A organização oferece apoio principalmente àqueles pacientes que estão aguardando o início do acompanhamento na rede pública e atendendo a outras necessidades, como a suplementação alimentar. Trabalho que requer muito esforço e dinheiro. Por isso, foi preciso encontrar maneiras de arrecadar mais. O bazar, ele funciona realmente como uma captação de recurso. E ele vai além disso. Ele tem outros projetos que ele sustenta. Um dos projetos são roupas para moradores de rua, que a gente pode citar. E as vendas do brechó, ela é revertida para casa. Ela entra na contabilidade como um todo. Primeiramente, foram as roupas que a própria Vera estava precisando desapegar. A partir dali, as pessoas foram procurando espaço para doar outras peças. Hoje, a entrada da casa é uma verdadeira loja. O brechó, ele está sendo cada vez mais procurado, né? Eu acho que isso é inteligente, né? É uma economia inteligente. E nós, como a gente recebe essa doação, nós passamos a grande maioria das blusinhas por cinco reais. Chinelinho por dois reais. Porque nós recebemos isso gratuitamente. Então, as vendas são simbólicas. Dinheiro que pode entrar em menores quantidades do que as contribuições voluntárias da sociedade civil. Mas que faz uma diferença enorme na agilidade de algumas compras. Ele consegue gerar uma renda, ele consegue mudar a realidade, e ele consegue fazer com que as coisas andem mais rápido. Então, eu tenho um recurso rápido e um recurso todos os dias, certo? Então, todos os dias nós temos as clientes, e todos os dias a gente tem uma pequena receita na casa. Além de serem um exemplo de como muita gente se interessa mais por uma compra, quando está ligada a uma causa na qual ela acredita. Tem os dois lados. Às vezes a pessoa vem procurar uma peça, eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa vem procurar uma peça para um teatro, por exemplo. E a pessoa, mas o que é aqui? Nós somos uma casa de apoio, a gente faz a apresentação. E a pessoa acaba virando um colaborador da casa. E às vezes a pessoa é um colaborador da casa e chega e fala, nossa, vocês aceitam só o dinheiro? Não. Você pode trazer a roupa, um livro, sapato. Então, o bazar, ele faz essa ponte, essa comunicação entre a sociedade civil e a entidade social. Portanto, está aí a reportagem do Gui para a gente começar a entender e explicar para você que está acompanhando o Aparecida Debate, esse termo que tem sido tão falado que é economia solidária. Mas eu queria perguntar primeiro para o Alain, para fazer a diferença, Alain, para a gente poder entender, economia solidária, economia de Francisco, é a mesma coisa? Qual que é a diferença? Mais uma vez, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Lígia. Bom, Lígia, depois explico um pouco melhor o conceito e a proposta da economia solidária. Mas dizer para vocês que a economia solidária, depois ela vai explicar, ela é convergente para a economia de Francisco. E a economia solidária, ela é também abraçada pela Caritas Brasileira e também pela CNBB do Brasil. Então, quem nos acompanha lá no sítio eletrônico dessas duas entidades, tem informações sobre a economia solidária. Bom, economia de Francisco é uma proposta do Papa Francisco para os jovens economistas, empresários, acadêmicos, ativistas sociais, agora, para todos nós, para transformar a economia atual, reumar a economia, fazer com que ela seja mais humana, mais inclusiva, que gera vida e protege o meio ambiente. Como que vai ser feito isso? Estamos construindo. Estamos no meio do processo, desse projeto do Papa Francisco, desse sonho dele, que venha lá já desde a Lodato Si, que fala das questões da relação de consumo, relações econômicas. Na Fratelli Tutti, ele deixa muito claro do que estamos vivendo uma economia que mata, que gera morte, que não gera vida. Então, nós precisamos alterar. Então, a proposta da economia de Francisco é um processo contínuo, que é alterar a economia atual, que gera morte, para gerar vida. Uma economia que gera vida. A gente tem que lembrar que as relações econômicas perpassam toda a nossa vida, desde a comida, do vestuário, da casa que moramos, das nossas relações, até mesmo espiritual, né? Por que não? Quando nós oferecemos aos templos alguma doação em dinheiro, ou até mesmo uma comida, uma roupa, como nós vimos aí no brechó, isso tem relação econômica. Então, essas relações econômicas, na proposta do Papa Francisco, e na economia de Francisco, e agora é clara, nós estamos buscando alterar, para que ela seja instrumento, seja serviço à sociedade. O que nós vimos hoje, Eduardo, e demais espectadores, que a economia atual serve para algumas pessoas, 1% só das pessoas no globo terrestre, enquanto as outras, 99,9%, estão morrendo, estão com fome. Não somente no Brasil, mas no mundo todo. Então, nós precisamos inverter essa lógica e alterar. Basicamente, essa é a proposta da economia de Francisco. A economia solidária é algo que já existe antes, é convergente, está conosco em alguns trabalhos na economia de Francisco. Eu ia até perguntar para a Lígia, boa explicação, ótima explicação, Alain, mas para a Lígia, que um dos princípios você destacou, me chamou aqui a atenção, economia humana, também é um princípio, né? Da economia solidária, Lígia? Com certeza, Eduardo. E bacana dialogar com a Alain, porque a economia solidária, de alguma maneira, inspira a economia de Francisco e Clara, né? A economia solidária tem históricos, desde a Revolução Industrial, como bem o Eduardo colocou no início do programa, na luta e resistência dos trabalhadores por alternativas dignas de vida, de trabalho, na luta por condições humanas de sobreviver e de atender às suas necessidades. Então, a economia solidária se nutre de dois eixos, criticar o sistema hegemônico, o capitalismo, e perceber as suas mazelas, a fome, a violência, e de outro lado, buscar alternativas, como qualquer movimento social. Então, ela trabalha sobre esses dois eixos, né? Denunciando aí a violência e a tragédia humana que a pandemia, muito bem, está mostrando para a gente, escancarando, né? Um sistema que não responde às nossas necessidades cotidianas, infelizmente. E, dentro desse mesmo sistema, você tem resistências que, desde a Revolução Industrial, são buscadas, né? Seja porque o capitalismo não é o único sistema produtivo existente, há brechas, como bem diz o nosso saudoso professor Paul Singer, nos interstícios do capitalismo, ali pelas brechas, as pessoas vão sobrevivendo, buscando alternativas, trabalhando em conjunto, fazendo mutirão, batendo uma laje, plantando, criando associações. A gente tem histórico no nosso país das comunidades indígenas que resistem no passado e no presente e no futuro, né? Com seus modos de vida, com equilíbrio com a natureza, os quilombolas, os outros próprios tradicionais, os agricultores familiares, né? Que estão ali vivendo uma outra economia historicamente sustentada com a sua cultura, com seus modos de vida. Então, essas lutas sociais se convergem, né? Desse histórico todo da Revolução Industrial, do que a gente tem no nosso país e na década de 90 se coloca como esse conceito, economia solidária, né? É um conceito que, pelo que a gente sabe, ele é até genuinamente brasileiro, né? Foi num debate aí naquele contexto também de crise da década de 90 e buscando alternativas de trabalho e de geração de renda. Então, esse passado, inclusive das próprias cedas, né? Como o Alain colocou, das comunidades eclesiais de base, nutre tudo isso, essas resistências e a economia solidária traz essa bandeira, ressignifica de alguma maneira essas lutas e coloca no centro, para além da crítica ao modelo atual, é o trabalho coletivo, o trabalho a favor da vida, o trabalho a favor das pessoas e busca romper aquela relação que já, infelizmente, né? Já quase nem existe que é o trabalho assalariado, né? Infelizmente, que é também um aspecto de luta, né? A CLT é resultado de lutas sociais dos trabalhadores, mas infelizmente fragilizada, é romper com essa relação de depender de um patrão e também romper com o desemprego, o desemprego que, infelizmente, é estrutural e cada vez mais crescente. Então, colocar no centro esse trabalho coletivo. Agora, Alain, nesse mundo que a gente vive hoje, que está sendo marcado pelos conflitos entre os homens, mas quando a gente fala da economia, a pandemia agravou demais a situação, esse abismo social, a grande desigualdade que existe entre ricos e muito pobres, eu não diria nem mais pobres, né, Alain? Miseráveis até, né? Aqui no Brasil, milhões de desempregados, milhões que estão indo para a extrema pobreza. Qual o objetivo da economia solidária, da economia de Francisco também, para tentar resolver essa situação que está se agravando em vez de melhorar? O primeiro ponto é dar uma opção de saída do sistema que prevalece, que predomina, que é o capitalismo e o financeiro. A capitalismo não se explica sobre isso. E um outro detalhe também, que recentemente nós tivemos um congresso internacional na América Latina sobre a economia de Francisco, que nós discutimos sobre isso, o professor Humberto Ortiz fez uma fala tão interessante que existe uma economia, aliás, existem várias economias alternativas, ou seja, existe uma forma de sobrevivência, de circulação de dinheiro nas periferias e dos pobres. Eu falo bem assim porque lá na periferia, lá de Gaúz, até na boca do tráfico, do narcotráfico, a gente tem que abrir a cabeça que as coisas estão pautadas por dinheiro à circulação de renda. Então, aqui em São Paulo, nós tivemos uma abertura das favelas. as favelas estão criando hold, estão criando as empresas para que o dinheiro fique no local. Mesmo nós vivendo uma precariedade, vivendo na miséria, existe uma pequena circulação de dinheiro. Então, a gente precisa fomentar essa circulação local e não dar o dinheiro para os bancos, para os grandes bancos financeiros que vão financiar, financiar esse capitalismo, esse dinheiro e vão lucrar com esse dinheiro. a proposta tanto da economia solidária e as economias alternativas que também entra uma parte da economia do Francisco, a economia do Francisco pensa sobre isso, em criações de bancos comunitários, moedas locais, casas de Francisco e Clara para que se desenvolva alternativas econômicas que está aí predominante, fomento, por exemplo, também da agricultura local e também tem incrível que pareça a agricultura urbana no bairro para que? Para plantar, para plantar o orgânico, para plantar a verdura, legumes para comer no local, ou seja, é uma resposta que existe, talvez nós estamos agora com a graça da TV Aparecida colocando luz sobre isso e dando resposta, é triste ver o que nós estamos vendo as pessoas indo atrás de restos de comida, isso não é novo no mundo nem no globo, já nos miseráveis Vitor Hugo falava disso, que os humanos se tornaram ratos e agora nós estamos vivendo isso novamente como se fosse uma onda, a gente precisa dar duas respostas Eduardo, incentivar essas economias, reconhecer que são potências locais, estruturar elas de forma mais organizadas e ir no campo político, ou seja, ir na associação de bairros, você que está aí na sua cidade, acompanhar a votação na Câmara dos Vereadores e propor projetos de leis locais para fomentar uma economia local, para assim sairmos dessa estrutura, não dá mais para esperar que Eduardo, a gente também concorda com isso, um Messias, um São Sebastião que vai resolver os nossos problemas, se nós não formos para os locais públicos, as coisas não vão mudar, então essa é também uma proposta que eu provoco na economia de Francisco para alterar o sistema. Tem que começar na comunidade essa grande mobilização, a gente se reerguer novas propostas para que a gente possa ter uma maior igualdade entre a população, né? Mas antes de voltarmos com o nosso debate, vamos mostrar uma cooperativa na cidade de Taubaté, interior paulista, que fez a diferença durante a pandemia do coronavírus, garantindo o sustento das famílias e a proteção do meio ambiente. A reportagem é do Guilherme Machado. Um trabalho às vezes invisível para as pessoas, mas que faz uma diferença enorme na economia e no cuidado com o planeta. É essa a responsabilidade do pessoal da cooperativa Amigos do Santa Tereza. A cooperativa em si ela iniciou como um projeto da prefeitura, um projeto piloto em 2009. Ela veio se transformar em cooperativa agora esse ano, que a gente conseguiu fazer a documentação dela. A rotina do nosso trabalho é a separação do material reciclável trazido através da empresa terceira da prefeitura, onde a gente faz a separação e a destinação correta. Graças a esse trabalho, 12 famílias tiveram o seu sustento garantido mesmo durante a pandemia, uma vez que a demanda por aqui cresceu ainda mais enquanto as pessoas estavam em casa. E nessa separação a gente reverte o valor arrecadado em salário para eles e a gente consegue também uma cesta básica mensal para eles. Então hoje a gente tem 12 cooperados fixos na nossa sede e a gente tem os catadores informais que formam um grupo de três pessoas que a gente consegue dar atendimento ainda. Além, é claro, dos benefícios para o meio ambiente que o esforço deles causa. A gente percebeu que com um grande número de pessoas envolvidas separar o material reciclado até mesmo para venda de sustento muitos pais de família a gente procurou perceber que houve uma grande consciência dos munícipes em fazer a separação adequada e colocar nos dias certos de coleta. Para reforçar essa ideia ainda mais e por que não ajudar os funcionários do local e os moradores da comunidade a economizarem nas compras eles ainda criaram uma horta coletiva. Esse projeto a gente já começou já faz uns quatro meses com a gente aqui da cooperativa também tem o pessoal da comunidade aqui mesmo em volta de nós que a gente saímos para pedir apoio da comunidade mesmo em pró de nós aqui da cooperativa e deles também. O pessoal aqui muitos não acreditavam que ia conseguir alguns falavam ah eu não consigo aí eu não sei mas não custa tentar né aí foi que um começou a mexer outros mexeram a gente foi ajudando também e agora todo mundo se desenvolveu aí falou que vai plantar falou que vai colher aí todos eles vêm ajudam o pessoal também que ao redor como ela disse também vem. Mensagem que assim como a consciência da coleta seletiva pouco a pouco vai se espalhando pelo bairro Talbatiano. Aqueles muito que não comiam muitas esses tipos de verduras assim com nós aqui agora vai passar chega ah vou comprar uma carne não tem a carne come verdura come um alface come uma couve já muda um pouco o cardápio. A gente já plantamos já colhemos também alface né distribuímos entre nós aqui que é do galpão para o pessoal da comunidade que participa aqui com nós que infelizmente não são todos pessoal da comunidade que se interessa pelo projeto mas um pouco o pessoal ainda chega e vem participa onde a gente colheu a gente dividimos entre nós entre eles e graças a Deus o projeto está indo de vento em polpa. É o que a gente estava falando agora há pouco no final do primeiro bloco iniciativa que nasce na própria comunidade e vai se espalhando essa economia solidária esse é o sonho do Papa Francisco com a economia de Francisco né mas agora eu vou trazer a Lígia porque Lígia quais são os exemplos práticos para que todo mundo em casa possa entender como funciona a economia solidária a gente viu lá no primeiro bloco um brechó e agora essa cooperativa são alguns dos exemplos né Isso Eduardo e muitas vezes a gente tem exemplos do lado de casa no bairro e não percebe porque não conhece esse conceito mas qualquer iniciativa coletiva de trabalho da cooperativa de catadores da associação de agricultores de um grupo cultural de jovens de uma ONG que apoia desenvolve projetos de um território de uma iniciativa de turismo de base comunitária de um grupo de costureiras né então ou seja qualquer trabalho coletivo de um consumo organizado coletivamente ali os vizinhos se juntaram e compraram alguma necessidade básica né de uma cooperativa aí de educação que tem crescido muito né a preocupação dos pais com a educação dos filhos então são inúmeros né inúmeras organizações coletivas que podem ser informais inclusive não precisa ter um CNPJ necessariamente para se caracterizar como economia solidária e tem que ter como centro o trabalho coletivo a decisão coletiva o debate o protagonismo da pessoa das pessoas né como a gente viu nos dois exemplos do Bazar e da cooperativa de catadores como isso traz dignidade como é um trabalho que não só gera renda gera postos de trabalho gera alternativa gera inclusão social e autoestima né ou seja no caso da cooperativa de catadores é um exemplo lindo da economia solidária porque não só está fazendo uma função pública né está executando um serviço fundamental da destinação adequada dos resíduos e está fazendo toda essa mudança ali naquele território como o exemplo de Taubaté mostrou pra gente muito bonito o Alain e é assim né que a economia solidária economia de Francisco vão agindo no combate à extrema pobreza né ações como esta que a gente viu do Brechó e também da cooperativa a cooperativa acrescentando que também protege o meio ambiente sim as cooperativas eu aprendi num trabalho voluntário que eu fiz em 2018 em Fortaleza eles não são recicliçadores né ou catadores eles não gostam de falar isso eles são ambientalistas e são analistas de do meio ambiente no qual eles contribuem então pra não poluição do meio ambiente eu aprendi isso lá no trabalho voluntário que eu fiz um outro aspecto também que vem à cabeça Eduardo pra partilhar coisas concretas pra recadir a terra de cabra pobreza e tudo mais são as novas iniciativas de trabalho a gente tem que deixar claro que a creche por exemplo ela é de obrigação do município então se vocês estão batalhando aí com uma vaga na creche quem tem que dar essa creche pra vocês é o município pronto mas nesse tempo não tem e eu preciso trabalhar surge então a necessidade de deixar o seu filho com alguém essa necessidade vocês podem se reunir com um grupo de mulheres de mães enfim ou de pais que tem as crianças e pode digamos assim pagar então entre as mães uma mãe pra ficar essa é uma outra alternativa que a gente pode encontrar de forma concreta para a gente começar a sair desse vício que às vezes não temos trabalho e às vezes não é só ajuda como fraternidade como caridade mas também pagar alguma certa forma uma pecuna pra pessoa pra nos ajudar ali já falou também da educação que está surgindo também por que não fazer rodadas ou núcleos ou grupos de estudos ou de educação reforço para as crianças que vão precisar daqui a pouco quantos professores que estavam na educação privada e não conseguem ingressar na educação pública podem aí também trabalhar como professores particulares então mãe e pai se vocês sabem dessa realidade tem um professor que não consegue trabalhar na rede privada contrata ele faça aí uma digamos uma reunião de grupo de professores ou de alunos para que se desenvolva esse reforço nós vamos também Eduardo passar daqui pra frente uma outra fase da pandemia que é a falta de educação ou de instrução das futuras gerações nós vamos ter um dever faz jaz ainda aqui pra frente então é importante também desenvolver e encontrar outras formas para que nós podamos nos reorganizar podemos aí reciclar nossa mentalidade de relação com a economia a gente já tem sentido bastante isso viu o impacto que a pandemia do coronavírus causou principalmente no aprendizado das nossas crianças a gente chegou até a falar sobre esse assunto aqui no aparecido de debate agora Lígia como é que a economia solidária se organiza afinal então enquanto o movimento social a economia solidária tem fóruns locais estaduais e o fórum brasileiro de economia solidária então tem toda uma rede isso também é um princípio fundamental da economia solidária não são as iniciativas isoladamente não são os indivíduos isoladamente ela está trazendo no centro o coletivo o trabalho organizado então é diferente do empreendedorismo isso é importante de ser destacado ele precisa da capacidade empreendedora mas ele vai fazer isso como solução conjunta e aí enquanto movimento social você tem esses fóruns a gente já chegou a ter mais de 165 fóruns espalhados por todo o país em todos os estados tem também redes redes produtivas de bancos comunitários rede de formadores rede de catadores da agroecologia enfim da saúde mental então você tem também as temáticas que se organizam e que se fortalecem não só internamente na necessidade de viabilizar suas atividades mas também para dialogar com o poder público porque essa também é outra página da economia solidária que é o necessário apoio de políticas públicas de incentivo de financiamento de subsídio para que essa outra economia possa efetivamente ter as bases econômicas de estrutura de capital de giro enfim para conseguir fazer esses produtos esses serviços terem condições de circular nesses mercados locais então essa organização enquanto fóruns foi fundamental para a gente ter no período de 2013 a 2016 uma Secretaria Nacional de Economia Solidária e hoje esses fóruns estão com o desmonte que a gente teve infelizmente dessa e de outras políticas de transformação de combate à pobreza a gente tem um diálogo mais forte desses fóruns que são também nos municípios e nos estados com as políticas locais com as prefeituras os governos estaduais até porque a gente tem uma série de leis leis em mais de 20 estados que colocam a economia solidária como política pública essa é uma bandeira importante desse movimento e que é o resultado dessa organização se não fosse essa organização a gente não teria essa institucionalização das políticas públicas para ter crédito para ter formação para ter linhas permanentes dessa proposta de uma outra economia para uma outra sociedade Alain, a gente acabou falando desde o começo do programa de hoje pincelando sobre isso que eu vou perguntar para você mas mais diretamente agora para que possa ficar bem claro para todo mundo que está acompanhando a parecida debate quais são os princípios em que princípios melhor dizendo se baseiam a economia solidária a economia solidária quem vai falar melhor vai ser a Lígia isso eu peço eu peço esse respeito por ela porque ela é pesquisa e tudo mais ela já trouxe essa questão referente da cooperatividade da solidariedade enfim do compartilhamento da economia e das tarefas também isso nós podemos captar da Lígia já a economia de Francisco que é também muito convergente digamos assim a economia de Francisco vai ser um guarda-chuva que vai aparcar todos os tipos de economias alternativas eu estou falando de economia alternativa mas quais são economia solidária ela é uma alternativa da economia permanente então vamos lá qual é a economia que está hoje predominando a capitalista neoliberal essa que predomina nas nossas relações então a busca do lucro por todos os esforços de todos os meios para atingi-lo então você baixa o gasto o que é gasto? todas as despesas na linha de produção como assim a mão de obra os insumos tudo imagina vocês por fazer um arroz então quanto mais a gente puder economizar o gás o sal a água isso é refletido muito maior na economia atual capitalista neoliberal só um para vocês entenderem como isso funciona já a economia solidária e a economia do Francisco não está pautada na busca do lucro existe uma relação do dinheiro existe a circulação da renda existe a valorização do trabalho por meio todos nós seres humanos precisamos viver relacionar uns com os outros esse é o nosso objetivo no mundo relacionarmos um com o outro com o meio ambiente essa relação perpassa então a nossa forma de sobrevivência primeira coisa para sobreviver precisamos comer para comer precisamos produzir precisamos de roupa também agora a gente precisa de roupa porque tem frio tem calor enfim essas nossas relações isso a gente compra ou faz ou consome então a base da economia do Francisco que também acredito que converte muito que a economia solidária é economia primeiro é instrumento é serviço então ela tem que ser humanizada então passa aí por questões de direitos humanos então tudo que contém a vida humana é base né depois uma economia que inclui não há exclusão na fala da Lígia que a gente percebeu na economia solidária nós também temos isso na economia de Francisco o que não há exclusão quando se fala não há exclusão na tomada de decisões não se exclui ninguém ninguém fica para trás isso é um pensamento do Papa Francisco que estamos construindo também ou seja lá quando a gente está falando do Banco Central estamos falando do FMI estamos falando do Congresso Nacional as PECs que estão voltando aí o povo tem que ser escutado o povo tem que ter voz nesses ambientes de decisões então isso que é importante e depois também no qual gera vida então nós estamos vendo que a economia atual a crise atual está gerando morte e também matando o meio ambiente então essas são as bases da economia de Francisco pelo que eu vejo é muito convergente com a economia solidária aí eu acredito que a Lígia pode explicar um pouco mais esses princípios que me parece né Lígia são convergentes né é a gente está encerrando esse bloco Lígia eu vou pedir para você responder sim porque me parece também só completando o que o Alan está dizendo muito bem dito é a questão desses princípios me parece da economia solidária a economia de Francisco estão muito ligados aos valores cristãos né com certeza Eduardo bacana a gente fazer esse bate bola eu e o Alan porque é uma convergência inclusive a luta essa luta é a mesma luta né a gente está fazendo falando de conceitos diferentes mas o objetivo é o mesmo então se a gente quer promover a vida a gente vai ter que ter princípios e bases comuns para promover as pessoas a relação harmoniosa com o meio ambiente a valorização das pessoas dos homens das mulheres das diversidades que a gente tem hoje né então se de um lado a gente tem uma economia capitalista que tem valores tem princípios né a gente tem que enxergá-los da competição da meritocracia né do individualismo a economia solidária vai ressignificar isso para uma outra ótica que é a valorização da vida da cooperação da solidariedade da justiça do equilíbrio de gênero né da equidade de gênero de raça de etnia da autonomia e também da valorização do trabalho produtivo e do trabalho reprodutivo né que também é uma outra fonte de desigualdade entre homens e mulheres então a busca dessa harmonia desse outro mundo que já acontece ele está calcado nesses princípios que são cristãos me despertou agora a curiosidade acredito de muitos que estão acompanhando aqui o aparecido debate qual a relação entre cooperativismo e economia solidária legal Eduardo o cooperativismo ele vem da construção de cooperativas né e aí a gente tem o processo da revolução industrial que você falou no início do programa a construção das primeiras cooperativas né os princípios do cooperativismo os pioneiros de Rochdale pra quem vai buscar isso lá atrás né então o cooperativismo nutriu a economia solidária mas a economia solidária não se limita apenas ao cooperativismo ou a forma jurídica de cooperativas como eu falei anteriormente podem ser iniciativas inclusive informais pode ser uma empresa uma microempresa mas que o seu trabalho é coletivo tem mais de uma pessoa que dialoga e que constrói com outras pessoas aquele trabalho então se o cooperativismo foi uma linha importante inclusive os princípios do cooperativismo nutriram a economia solidária e hoje a gente tem inclusive uma vertente que a gente chama de cooperativismo solidário que também se coloca como economia solidária né são conceitos muito semelhantes né inclusive pra caracterizar a cooperativa como efetivamente solidária porque a gente também sabe que infelizmente por alguns anos até hoje em dia né o formato cooperativa foi usado pra diminuir direitos né porque quando você é cooperado você não paga alguns tributos como a FGTS então tem algumas cooperativas que são falsas então a ressignificação até da palavra cooperativismo solidário e da própria noção de economia solidária pra se diferenciar porque infelizmente há cooperativas que não seguem os princípios do cooperativismo então é também importante poder perceber essas diferenciações nesses conceitos e dentro da prática da da real né desses empreendimentos a gente está falando de cooperativas que fazem a economia solidária aliás você acabou respondendo a pergunta que vinha na sequência cooperativismo solidário agora tanto cooperativismo solidário economia solidária economia de Francisco são todos instrumentos de transformação social né sim são muito importantes e eu gostaria de aprofundar na fala da Lígia que é importante também que na base legal da cooperativa que se tem na parte prática pra nós compreendermos o que acontece as pessoas vão desenvolver uma atividade econômica de trabalho certo em conjunto e depois vão repartir o que elas obtiveram então aí de resultado financeiro bom e aí digamos assim depois a parte jurídica dessa parte da cooperativa é que vai tributar né e não de uma certa forma Lígia depois você nos explica que eu percebo que na verdade os cooperados vão tirar um prolabore né um valor assim significativo que isso é tudo discutido então entre os cooperados digamos assim pra que nós compreendemos de forma jurídica né e outra pincelada também ela bem falou que alguns estados tem já projetos de leis que fomenta a economia solidária e também a cooperativa é muito importante também que quem desejar ser cooperado ou desenvolver uma economia solidária seria bom se possível também formalizar sua atividade seja como entidades sem fins lucrativos que pode ser associações civis sem fins lucrativos certo como assistência social ou trabalhar na área da educação na saúde na proteção do meio ambiente que isso existe também e na cultura isso também é possível ou digamos assim também como microempreendedor né Lígia eu também entendo que os microempreendedores assim no sentido jurídico né a pessoa ela vai lá ter um CNPJ ao invés do seu CPF para ela desenvolver algumas atividades por que que eu estou falando da formalização um ponto é essas cooperativas as entidades sem fins lucrativos elas podem participar de editais de fomento então uma dica para vocês que já tem ou já desenvolve ou queira desenvolver que existe editais de fomento tanto pelo órgão público federal municipal estadual que abram o edital e convoquem entidades para prestar serviços e ganham remuneração no sentido ou entidades privadas que lançam editais que vão distribuir de uma certa forma um dinheiro mas na verdade é um investimento privado social que eles falam né para fomentar uma atividade isso também ajuda a Eduard a fomentar a economia solidária então essa formalização uma outra provocação que eu gosto de fazer sempre quando estou agora nesses ambientes falando e instruindo é que se você é vereador a um deputado estadual ou federal ou se você está próximo dessas pessoas ou se você quer participar politicamente vá até um ambiente político e pede para que tenha assim então um incentivo qual que é? não tributar algumas entidades não tributar o ISS não tributar o ICMS enfim dar algum fomento algum incentivo financeiro para desenvolver no seu local essas atividades isso é muito importante também para contribuir com essa mudança Eduardo Pois é só quem paga sabe o peso que é a carga tributária aqui no Brasil esse é um outro tema que a gente vai falar em breve aqui no Aparecida Debate porque dói no bolso voltando para falar sobre a economia solidária a gente viu aí Lígia um instrumento de transformação social combate as desigualdades sociais a extrema pobreza mas a economia solidária também é um instrumento que pode ajudar no desenvolvimento econômico do país com certeza ele está gerando serviços produtos postos de trabalho incluindo as pessoas gerando dignidade diminuindo a pobreza diminuindo a dignidade a desigualdade então você está desenvolvendo o país e uma das grandes questões que a economia solidária traz é que desenvolvimento queremos nós temos desenvolvimento para onde queremos ir como sociedade desenvolver o que ou não seria envolver as pessoas para poder então construir essa sociedade que a gente está aí resistindo já algumas décadas então esse conceito ele ressignifica essas lutas por igualdade por acesso à terra por acesso a trabalho isso é desenvolver atender necessidades da vida do cotidiano de alimentos saudáveis de moradia de trabalho de educação de saúde esse é o desenvolvimento que queremos para todas e todos então acho importante a gente também poder perceber que essa proposta não é só para os pobres ela é para a sociedade como um todo é para não ter violência é para não ter o medo do outro é para a gente não achar que uns valem mais e outros valem menos então acho que essa é uma perspectiva que todo mundo tem que assumir até porque a criação dessas iniciativas e o apoio nessa proposta pode vir de qualquer pessoa você pode ter uma pós-graduação você pode ser formado e atuar na proposta da economia solidária você pode criar o empreendimento com outras pessoas você pode estar dentro da prefeitura e fomentar políticas públicas para isso você pode estar dentro de uma entidade de apoio de uma ONG de uma universidade como é a minha origem e desenvolver projetos com a comunidade local o que o Alain trouxe do fomento do apoio do incentivo da assessoria a gente tem um ator estratégico do movimento que são as incubadoras tecnológicas de economia solidária que geram tecnologias sociais tecnologias para gerar transformações na sociedade então acho que a própria provocação de pensar o desenvolvimento é sobre essa ótica que é muito importante de ser pensada e exercitada quero a sua opinião também Alain como a economia solidária a economia de Francisco podem ajudar no desenvolvimento econômico do nosso país eu acrescento aqui um dado quando a gente fala de economia e a gente está falando aqui que a economia solidária a economia de Francisco propõe uma economia mais humanizada quando a gente fala de economia no geral a gente trabalha muito com números frios questão do PIB produto interno bruto e poucas pessoas entendem como funciona essa economia mas ela impacta demais no nosso dia a dia na nossa vida primeiro a gente tem que quebrar essa compreensão de que somos felizes ou que somos realizados até falou isso pra mim não falo somente pra quem está nos escutando que também eu estou desenvolvendo isso estou aprendendo isso também que realização pessoal ou felicidade é se tenho dois carros na garagem dois apartamentos três títulos de doutorados e por aí vai isso não é felicidade certamente então felicidade se encontra realmente nesses pequenos momentos de encontro com as outras pessoas e realizações que nós podemos fazer então essa já mudança de paradigma também o que está conosco e recordar a Martia Sem que foi o primo Nobel da economia está conosco na economia de Francisco ele já pôs uma virada nessa questão da avaliação do desenvolvimento econômico então o desenvolvimento econômico hoje quando a gente lava nos jornais e tudo mais é quando o país está crescendo o PIB está crescendo tem dinheiro que não sei o que enfim tudo mais isso a Martia Sem ele incluiu um outro dado que era o desenvolvimento humano também junto com esse desenvolvimento econômico com o IDH como que se dá então isso também é parametrizado com a educação com a questão de assaneamento enfim relacionados aos direitos humanos basicamente a questão de comer estudar e ter saúde enfim e que depois a ONU hoje adota muito bem que são os objetivos desenvolvimento social que são as ODS que agora nós temos o objetivo 20 e 30 para atingirmos para reduzir então as desigualdades e ter um desenvolvimento mais completo da sociedade como eu falei existe dinheiro e atividade econômica em todas as nossas relações a gente tem que abrir a cabeça nesse sentido dinheiro não é ruim o Luidino e Bruni que nos ajudam ela aí fala dinheiro não é ruim o problema é que nós colocamos o dinheiro como prioridade como para nós católicos ou aqueles crentes adoramos o dinheiro ele se torna então um altar e nós estamos adorando esse dinheiro idolatrando o dinheiro como se fosse a nossa tábua de salvação então nós vamos ser felizes realizados com o dinheiro então essa mudança que precisamos ter quando eu falo que há dinheiro desenvolvimento na favela nas nossas relações a gente tem que prestar atenção como nos relacionamos com o dinheiro porque precisamos de 10 calças 30 calças 30 blusas mil sapatos tem um guarda roupa uma casa só para roupa para dormir lá ficar acordado para que isso porque termos 3, 4 carros porque uma casa precisa ter 5 carros então precisamos ressignificar essas relações então eu já estou falando com todos os níveis todas as pessoas as que tem dinheiro e as que não tem dinheiro muito bem colocado na reportagem eu gostei que eu queria tocar nesse assunto Eduardo essa relação com a comida por que a gente tem que comer carne para ter uma sensação que estamos satisfeitos então a televisão a mídia também é responsável nesse processo ela não pode transformar a carne em espetáculo a gente tem que mostrar que a gente pode comer legumes verdura frutas tem outras alternativas de alimentação então para complementar isso existe um desenvolvimento em outras zonas como periferia e nas nossas relações e a gente precisa abrir os olhos para isso até porque né Alan tem gente que nem tem o que comer muito menos carne que a gente tem visto essa inflação maluca que a gente está vivendo e voltou a viver aqui no Brasil com os preços exorbitantes só o brasileiro sabe o quanto está custando viver hoje aqui no nosso país a gente está caminhando para a conclusão do Aparecida Debate de hoje creio que a gente tem atingido o principal objetivo que é despertar nas pessoas que estão assistindo aqui o Aparecida Debate pelo canal de Nossa Senhora essa consciência para esse novo modelo de economia que o Papa Francisco tem falado tanto Lígia então para a gente ir para as conclusões como é que se encontra hoje a economia solidária no Brasil os seus maiores desafios qual o futuro dela no nosso país olha a economia solidária vem resistindo a esse momento de crise crise em todos os sentidos não só pela pandemia mas crise do trabalho crise da democracia crise das instituições então ela vem resistindo as iniciativas seguem os bancos comunitários mais de 100 bancos pelo país seguem funcionando e trabalhando pelo desenvolvimento dos seus territórios as incubadoras continuam resistindo apesar de não terem mais políticas públicas de incentivo ao trabalho dos seus estudantes e para pesquisas nessas áreas então o grande dilema que a gente tem não só como economia solidária mas como sociedade é ressignificar a nossa democracia a nossa participação social que a economia solidária aprofunda e exercita no seu sentido econômico articulando política e vida então a gente precisa do Estado nessa perspectiva a gente precisa do exercício democrático para viabilizar essa sociedade que a gente está construindo já há muitos anos esse desenvolvimento então precisa de políticas públicas precisa com que as leis sejam efetivadas e que a gente tenha reconhecimento social também da economia solidária porque é isso que a gente percebe é um conceito que nem todo mundo conhece às vezes já pratica já tem no seu bairro na sua vizinhança mas não dá o devido crédito e não percebe a potência que essas comunidades e que a própria população tem esse protagonismo então tem esses desafios nos âmbitos individuais nos âmbitos coletivos nas esferas das políticas públicas do Estado então tem muito que ser construído a gente tem já um aprendizado imenso nesses últimos anos dentro do movimento que agora caminha para a sua sexta plenária que está sendo organizada nos Estados e que vem com alguma força vem aí juntando forças nesse momento tão frágil para ressignificar e colocar a democracia no centro do debate por um outro país por uma outra economia e a gente precisa dessa força social para ter essa força de uma outra economia possível Alain eu tenho mais um minutinho para que você possa fazer também a sua conclusão a economia solidária a economia de Francisco tem muito para avançar ainda vamos falar no otimismo na esperança que são a marca da TV Aparecida Sim, sim, sim a TV Aparecida consegue hoje comunicar dialogar e ajudar as pessoas digamos assim que a TV Aparecida também está aí dentro da economia de Francisco e da economia solidária só uma provocação que nós brasileiros estamos transformando até o nome da economia de Francisco para ser economia de Francisco e Clara para esse reconhecimento do papel da mulher que está dentro da economia e também dentro da igreja para aqueles que são crentes acredita principalmente em Jesus Cristo lembra do bom samaritano não é só para a gente ficar rezando o evangelho do bom samaritano e ficar lá fazendo digamos assim fazendo caridade somente para aliviar as nossas culpas Eduardo e também os que estão nos assistindo não o evangelho nos provoca a sair e ir para fora da igreja comunicar com as pessoas cuidar então quando a gente está com uma economia solidária economia de Francisco e Clara é para a gente também sair desse ego que nós temos inflamados e cuidar dos outros então vamos vamos em frente vamos construir e ajudar a transformar a sociedade que está em processo eu gostei muito cuidar dos outros que também é a nossa missão pois bem encerramos assim o aparecido debate de hoje que falou sobre economia solidária contamos com a participação via internet do Alain Faria Andrade Silva advogado mestre doutorando em direito da PUC de São Paulo pesquisador de direitos humanos e terceiro setor faz parte da economia de Francisco e é assembleísta da Assembleia Eclesial Latinoamericana do CELAM aqui eu agradeço muito pela presença hoje no aparecido debate uma ótima noite para você também conosco a Ligia Scarpa Benzadon professora do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Campus Niterói atua nas áreas de economia solidária meio ambiente e gestão formada em administração pela USP tem mestrado em ciências sociais e é associada da rede ecológica Ligia nosso muito obrigado uma ótima noite para você obrigado pela presença